Música Antes do nosso blog explorar, fazer sucesso, tinha um tal de Gil que já fazia as nossas receitas. Até que um dia eu fui dar uma entrevista na Rádio Bandeirantes e lá dentro do prédio, no estúdio do Educador FM, tem uma pessoa com ele, Gabi, eu sou seu fã e lá estava Gil Biondi, locutor e Educador FM, comanda bala, pessoal super conhece na região de Campinas e, gente, o Gil acompanha desde o começo, então é claro que um dia eu tinha que chamar ele para vir aqui. Bem-vindo, Gil! Olha só, ele não vai fazer uma, duas, três, ele vai fazer quatro receitas, é um almoço de verão express. O que a gente vai fazer? Uma bebida bem refrescante para esse verão. Vamos fazer também uma entradinha aqui, parmesão com mel. Temos também um sorvete que só vai um ingrediente, que é o segredo total. Para finalizar o prato principal de um talharim. Aliás, anota os ingredientes que a gente já começa. Música Música Bom, pessoal, e a gente vai começar aqui então pela nossa sobremesa, porque é um sorvete, assim como o Gil disse, e sorvete precisa ser congelado, que a gente vai fazer, Gil, quanto tempo e o quê? É difícil, viu, Gabi? É só uma banana que você vai precisar, viu? Pegar aqui uma banana nanica, cortar ela em rodelas mais finas. E para congelar, olha só que dica legal, vamos colocar papel filme sobre um pote que possa, e é o freezer, plástico ou vidro temperado, que resista aí temperaturas baixas. E a gente vai colocar a banana aqui por cima e levar para o congelador por cerca do quê? De umas duas horas? Uma hora, uma hora e meia. Gil, bora passar então para o nosso parmesão, que a nossa entradinha vai o quê? Eu vou usar um azeite trufado. Gente, é porque o Gil é muito fino, mas se você não der isso em casa, aromatiza seu azeite, coloca no fogo com um tomilho, um orégano, uma pimentinha, deixa lá por alguns minutinhos pegando aquele gostinho, deixa esfriar e ó, segue a receita. Então pronto, eu dei uma espalhada aqui, vai ficar esse efeito embaixo do prato. Então eu vou pegar o parmesão e cortar mais ou menos da espessura da banana que eu fiz, mais ou menos uns dois centímetros, mais ou menos, virar moedinhas. Se você não encontrar esse parmesão desse formato, normalmente tem uns 50, 60 gramas cada rolinho desse aqui. Você pode pegar um parmesão normal e cortar algumas fatias, não tão muito grossas, porque o que acontece? Se ficar muito grosso, você não consegue pegar todos os sabores. Então aí agora você coloca eles mais ou menos espaçadinho dentro do prato para ficar mais bonitinho. Além do azeite, vamos colocar o mel. Então eu gosto de dar uma regada boa de mel nos queijos, né? Deixa eu colocar um limão siciliano à raspa em cima, é bem sutil. Esse limão é simplesmente lindo, maravilhoso e muito saboroso, mas infelizmente não é para os lugares do Brasil que encontra. Não tem problema, então o do Tahiti é um pouquinho mais amargo, uma quantidade inferior então, né Gil? Isso, é, usa menos e não pode chegar no branco, porque o branco do limão que é o que dá um amargo. Isso é só para dar um tchan, um diferenciado. Vamos passar então, Gil, para o refresco, porque eu estou com sede. Você usa o Schweppes, que é aquela bebida... Gente, eu não sei o nome para Schweppes Citrus sem ser a marca Schweppes Citrus. Mas existe H2O? É, vai em frente. É, o legal desse é porque ele é mais leve, mas enfim, vamos lá. Tá. Você vai pegar um copo... Eu peguei uma jarra. Uma jarra? Então vamos de jarra, então. Aqui é tudo assim, a gente não pensa na miséria, a gente serve todo mundo. Aí você vai fazer o seguinte, vai espremer uma quantidade de limão, né? Eu, por exemplo, como é uma jarra, eu vou espremer dois limões aqui, para ficar mais saboroso ainda. Então o Gil vai explicar para a gente a versão sem álcool, e se você tiver um martini em casa, ou uma vodka, acho que é legal. Uma vodka também é legal. Aqui eu colocaria umas duas doses, mais ou menos, de martini, e aí completaria com a Schweppes. Um artilazinho para a gente dar um toque final na nossa bebida. Próximo prazo, vamos então para o nosso... O macarrão, o talharim, na verdade, ou a pasta, como você gosta de falar. Gil, vou colocar água para ferver, pode já ou não? Sim, pode, é melhor até, porque é muito rápido, vocês vão ver. Eu vou pegar um bowl aqui. Para começar, nós vamos colocar as duas gemas com os ovos. Colocar um gosto... Depois a gente vai medindo com os ovos, mas azeite e leite condensado, quanto mais, é mais gostoso, né? Vamos colocar uns 150 gramas de parmesão raladinho. Vamos usar o suco de dois limões sicilianos, que nós temos aqui já. Lembrando que o último, quando são dois limões, então a gente não pode fazer. Vamos primeiro ralar eles, depois esprememos esse, entendeu? Ah, a gente vai utilizar a raspa de um. Isso, a raspa. Esse aqui eu já vou usar, esse aqui já pode ser mais grosseiro, essa raspa. Agora colocaremos mais um suquinho de limão aqui. Gil, e olha só que legal. A Cat fez o nosso pão de batata com requeijão e mandou essa foto caprichada para a gente no Instagram. Já digo para você, vai fazer sucesso, hein, moça? Sal a gosto, mas como eu digo, um pouquinho só, porque o parmesão já é um queijo bem salgado. Pimenta também a gosto. Eu fiz uma pasta, uma pastinha de manjericão. O que acontece? É você colocar o manjericão aqui dentro, azeite, sal, pimentinha, bate até ele virar esse creme. Colocou aí num pilãozinho pra gente. Pode ser um potinho, aí amassa bem com um garfo. Pode ser, rola também. E passando agora pelo nosso YouTube, no vídeo da Salada Arco-Íris, tem um pessoal pedindo beijo. Beijo então pra Mayumi, pra Bruna e pra Rayane, todas elas ligadinhas aqui no blog do Bom Gosto. Então você vai mexendo. Hora que nós estivermos cozinhando o macarrão, a gente vai fazer o seguinte, coloca o pão em cima, o macarrão cozinha, deixa um pouquinho, o queijo vai derreter, a gema vai dar o contraste pra ficar aquele, vai juntar todos os ingredientes à gema. Vai dar liga. E o limão vai dar uma cozinhada e o aroma da sua cozinha vai ficar uma delícia. O prato é tão rápido que você coloca pra cozinhar o macarrão, junto já vai aí cozinhando o molho no vapor. Eu tô colocando aqui num prato pra ficar bonitinho pra você aí de casa, mas não precisa fazer isso, tá? Pode servir nessa tigela mesmo, pra sujar menos utensílios. Enquanto eu tô aqui colocando, o Gil tá raspando umas raspinhas de chocolate meio amargo, porque a gente vai colocar isso por cima do sorvete de banana. Então tá aqui, Gil, acho que ela tá na consistência, ó, perfeita. Sim, agora liquidificador, é a consistência de um sorvetinho, de um gelato também. Então vamos pra mesa comer tudo e experimentar. Isso, é isso aí. Gil, super obrigada, obrigada a você que acompanhou a gente. Se gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei aí no YouTube. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Hum, que delícia. Muito bom. O diferente é muito bom, né? Tchau, tchau. O інвойscreen Official Tchau, tchau. Amém.